Você disse que não sabe assim, não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Já vem no meu coração Você sabe que eu só pensei em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do meu Soltar essa louca arde de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim Mas você adorou sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabece, eu me saio, eu vou E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero não Sei lá o que te dá, não quer meu carro São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês e bravo Do que você disse, disse da luta Você disse que não sabe assim, não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa meu coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que não sabe assim, não Você diz que vive pensando em mim Pode ser, quando é assim Você tem que largar a mão do meu Soltar essa louca arde de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adorou sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabece, eu me saio, eu vou E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um amor Sei lá o que te dá, não quer meu carro São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mas pra surpreender japonês e bravo Do que você disse, disse da luta Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabece, eu me saio E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um amor Sei lá o que te dá, não quer meu carro São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mas pra surpreender japonês e bravo Do que você disse, disse da luta Eu levo a sério, eu quero um amor Amém. Sempre é o que der comigo, eu te prometo só, se hoje o sol sai com a chuva. Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, uma praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco. Se branco ele for, esse tanto, esse tanto grande amor. Se você quiser me vir pro que der comigo. Se você quiser me vir pro que der comigo. Eu te prometo só, se hoje o sol sai ou a chuva. Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, uma praça na beira do mar, num um pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco. Se branco ele for, esse tanto, esse tanto grande amor. Se você quiser me vir pro que der comigo. Se branco ele for, esse tanto, esse tanto grande amor. Se branco ele for, esse tanto grande amor. Se você quiser me vir pro que der comigo. Se branco ele for, esse tanto grande amor. Se branco ele for, esse tanto grande amor. Tchau. 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 Seus dentes e seus sorrisos Mastigam o meu corpo em junho Devora nos meus sentidos Eu já não me importo Tchau, são vamos e braços E Theseus em abraços Pela e barriga em seus laços São armadilhas, eu nem sei o que faço Aqui de palhaço, seguindo os seus passos Garotos nos perigos, sempre fui 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 Garotos nunca diziam Garotos nos perigos, sempre fui O esperto, o esperto, o jovem do mundo é São solos, garotos, garotos São solos, garotos São solos A CIDADE NO BRASIL 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 MÁGICAS CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL